Oi gente, meu nome é Kevin e hoje vamos fazer o vídeo do Floresta do Passarinho E eu vou jogar esse jogo aqui, gente, de canhacinha, de quando mais ou menos sabe jogar Aí, se vocês quiserem que eu faça um desses dois, escreve aí no comentário Mas eu gosto muito de dar neve, porque, porque é legal Ó, gente, você pega aqui, ó, tem esse negócio amarelinho, ó Aí quando aparece o negócio amarelinho, você solta o dedo, olha E aí, Papai Noel, tudo bem? Vamos ver se tem mais um lugar amarelo aqui Olha, o que vai acontecer, gente? Legal, né, gente? Aí a gente vem aqui O que vamos fazer? Olha o que é isso Vamos esquiar, passarinho? Não, seu nome vai ser... Vamos ver Eu vou escolher o nome japonês Se eu tô aqui, eu já posso É... Contor Tocô O nome dele vai ser Tocô Vamos aqui, vamos ver O que é isso? Ah, a casa dele, né? E aí, gatinhos, quer me comer? Eu vou derrubar tudo Eu não tenho dó, não Vou derrubar Eu sou bonzinho, mas não tenho dó, não Oh, por que isso aqui tá aqui? Oh, eu não tenho dó, não Não tenho dó, não Que isso? Hum Vamos ver Hum 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 Ah Que cocôzinho, hein? Que isso? Ai, ai, ai Parece aquele jogo da montanha que você leva os sustos, como é aquela coisa mole Mas eu gostei É o pica-pau, é? Pica-pau Pica-pau Sou forte Compinga é melasco Cerveja, c 자신 a comprinha Eu quero uma palade Hum Hum De sei lá o quê Corta pra mim Vamos aqui, aqui não dá Olha Olha, vocês querem um chapéuzinho? Agora gente, eu preciso ir pra casa Porque eu tô atrasada pro vídeo Eu tenho que ir pra casa Porque o vídeo acabou, gente Ah, cadê a casa? Passa Não, não, não é minha casa Onde é minha casa? Sai daí, eu não quero ficar aí Eu tenho que achar minha casa pra falar tchau pro pessoal Yes Consegui Então, gente, se você gostar do vídeo Pode compartilhar, então tchau Ele também falou tchau, então tchau